O Domingo da Páscoa que cada um de nós recebeu na Semana Santa, na Semana da Páscoa. Hoje a Igreja nos traz a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Este homem entregue segundo o desígnio, determinando e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pela mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias dos rádios, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. De fato, é a respeito dele que diz Davi. Encher-me ar de júbilo na tua presença. Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda a franqueza a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós até o presente dia. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento, que um descendente seu tomaria assento em seu trono, previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no rádios, nem sua carne viu a corrupção. A este Jesus Deus o ressuscitou, e disto nós todos somos testemunhas. Portanto, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou, e é isto o que vedes e ouvides. Então a gente vê nessa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos já, essa prefiguração, na verdade ele vai fazer já uma alusão àquilo que Davi viveu, mas sobretudo ele vai explicar esse processo que Jesus passou, desde a morte e a sua ressurreição, mas que ele ressuscitaria e que ele não só iria ressuscitar, mas ele iria enviar a nós o seu Espírito Santo. E o último versículo da primeira leitura vai dizer, portanto, exaltado a direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou. Então já é uma leitura que vai nos preparando a viver essa graça de Pentecostes, que logo Jesus, depois de viver essa Páscoa, e de nos prepararmos juntamente para essa experiência do Espírito Santo, o qual toda a nossa igreja vai viver daqui a alguns dias, ele que estava assentado à direita do Pai e que enviou-se o Espírito Santo e que derramou a cada um de nós. Então peçamos a graça de prepararmos o nosso coração, prepararmos a nossa comunidade, a nossa vida por aqui, a nossa família para essa espera, essa vinda do Espírito Santo, onde todos nós ansiamos, né? Essa é a graça que nós queremos receber. O Salmo de hoje é o Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Eu disse ao Senhor, o Senhor, minha parte na herança e minha taça. És tu que me garantes a minha porção. Bendigo ao Senhor que me aconselha e mesmo à noite meus rins me instrui. Coloco o Senhor à minha frente sem cessar. Com Ele, à minha direita, eu nunca vacilo. Por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam e minha carne repousa em segurança, pois não me abandonarás minha vida no chão, nem deixarás que teu fiel veja a cova. Ensinar-me-ás o caminho da vida, cheio de alegrias em tua presença, e delícias à tua direita perpetuamente. Então, o salmista de hoje nos convida a essa grande confiança em Deus, né? O Senhor que vai à nossa frente. Primeiro, Ele nos exorta a glorificar ao Senhor e a lembrarmos que o Senhor é o nosso abrigo e que Ele é a nossa herança. Nós fazemos parte também dessa herança do Senhor. Ele que nos convida a bem dizer, a glorificar a Deus e a ter a confiança que, mesmo durante a noite, o Senhor nos guarda e nos protege. De que devemos, sem cessar, colocarmos a nossa confiança em Deus e sabemos que com Ele nós não vacilaremos. Por isso nosso coração se alegra e nós renovamos a nossa confiança no Senhor e a nossa segurança em Deus neste domingo. A segunda leitura é da carta de São Pedro. Se chamais Pai, aquele que com imparcialidade julga a cada um dos seus, de acordo com as suas obras, portai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio. Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro, que fosses resgatado da vida fútil que herdaste dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. Por ele, vós cresteis em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, de modo que a vossa fé e a vossa esperança estivessem postas em Deus. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 24. Eis que dois discípulos viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a setenta estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-los. E eles lhe disse, Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou, Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignoras os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam, O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra, diante de Deus e diante de todo o povo? Nosso chefe dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Mas com tudo isso, faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. Ele, então, lhes disse, insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que o profeta anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que lhes dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde ia, Jesus simulou que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo, Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. E uma vez a mesa com eles tomou o pão, abençoou, depois partiu e distribuiu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro, Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam-lhe reunidos os onze e seus companheiros que disseram, É verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Então esse evangelho a gente viu na semana passada, evangelho bem conhecido, que é os discípulos de Emmaus, que fazem exatamente ali o caminho com o Senhor e que não o reconhecem na sua presença no primeiro momento, mas a partir dessa refeição, dessa fração do pão, eles vão relembrar e vão deixar cair as camas dos seus olhos e reconhecer que de fato Jesus ressuscitou. E o Senhor que caminha ao nosso lado, e muitas vezes nós estamos cegos, nós não reconhecemos a sua presença. E foi exatamente essa experiência que ali no caminho dos discípulos de Emmaus eles fizeram. Primeiramente não reconheceram o Senhor, mas depois ao perceber ao passar do tempo ali no diálogo e diante da ceia, diante da Eucaristia ali da fração do pão, eles reconheceram a sua presença. Então pensamos ao Senhor a graça de, mesmo quando estamos diante de Jesus Eucarístico, que Ele não passe despercebido no meio de nós, mas que abramos os nossos olhos e reconheçamos a sua presença no meio de nós. Então domingo é o dia da Eucaristia, é o dia de encontrarmos o Senhor. Então eu te convido, né, nesse dia cedo a correr e fazer essa experiência de encontrar o Senhor na Eucaristia, de reconhecê-lo na sua presença, de amá-lo e de adorá-lo. Que neste Santo Domingo tenhamos um dia íntimos do Senhor e reconheçamos a sua presença no meio de nós. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Amém.